Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não dá pra fora, não vai me morrer a gente. Não dá, não tá preso. 30. 30 metros. 30 metros. Sozinho. Segura, segura. Arrastou nós aqui. Tem coisa melhor? Obrigado, senhor. Eu vou lá pedir tanto pro senhor. O senhor, mais uma vez, me pergunteou. Seja louco. Vai, vai, vai. Fala alguma coisa. É sem palavras, não dá. Até o cachorrinho aí, ó. Ei, Zô. Tá desculpado por hoje. Tá desculpado. Dá pra cair pra frente. Vai lá, vai lá, ô. Tá louco? Você acha que é fácil? Hã? Você acha que é fácil? E aí? Tá pesado. Tá pesado. Olha o pesadão. Tá pesado. Olha. Olha, hein, Zô. Mais um? Que isso? É? Não é fácil, não. Camisa pesa pra caramba, meu. Vou te falar uma coisa. Só matando. Pra parar. Se eu não matar, eu não vou parar. Tá bom, gente? Pô. É Vila União. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri